Bom dia, aqui está minha carne de javali cortada em cubos de 5 centímetros, quase um litro de vinho, pode colocar cerca de um litro. Tem que tomar cuidado para cobrir, acusar uma cebola. Como será cozimento lento, não precisa ficar perfeitamente, pode ficar meio rústica. Eu quero que todos os sabores sejam liberados lentamente na vinho. Aí, olha isso, parece um cartão postal. Parece que está uma delícia. Agora, para manter a umidade, tampa. E lá vai para o forno a lenha. Isso está incrível. Olha os legumes, olha esse molho. Cozinhar com panela de barro é incrível. Essa argila feita aqui na Toscana tem uma capacidade incrível de reter calor.